Zóia, eu quero te fazer uma pergunta muito polêmica, mano. Bixi. Posso? Bixi. Posso? Pode, por favor. Não, o momento é seu. Zóia, posso? Pode. Em todos esses anos de carreira, quantos anos você tem de YouTube? De YouTube? Então, eu comecei em 2009, mano. Tá, são 12 anos já, quase. Só que comecei a fazer sucesso em 2011. Então, nesses 12 anos... Nesses 12 anos, algum vídeo seu, algum vídeo seu, nem que seja um, foi armado. Que eu tava armado, isso? Não. Não é isso. Polêmica, hein? Algum vídeo seu, a pegadinha não foi real. É, mas é que não tem só pegadinha, né, mano? Não, mas tô falando de pegadinhas. Teve alguma coisa ali que você... Manipulou? Tô errado? Como assim, mano? Alguma pegadinha que não foi real, que foi fake? Tipo, o canal Boom. Se inscrevar? Não, porque, minha, eu faço os bagulho, tipo... Eu sei que você faz os bagulho pra valer. Sempre dá merda, mano. Eu sei que você faz os bagulho pra valer, mas teve alguma vez que você já fez um... Um antigo aí, que você não liga de falar assim, que você fala, pô, essa aí realmente eu... Maquiei ali, não era real e tal. Já que é pra, né, desmascarar os olhos, agora não tem mais lixo, não tem mais nada. Desconstruir. Tá pelado, vamos ficar pelado. Nesse sentido... Nunca? Não, mas o pessoal, tipo, fica naquela dúvida, dependendo do que eu faço. É, porque tem umas paradas que você faz que é meio inacreditável, né, mano? Por isso que é bom me ferrar sempre, pra galera ver, não, mano. Porque, tipo, tem muitos desafios assim que eu apanho mesmo, mano. O vídeo do Papai Noel é inacreditável, cara. Qual? O do Papai Noel. Não, esse daí eu atuei. Eu não vi. Não, não, mas o bagulho era real. Era real, mas eu atuei. Não, tudo bem, mano, não tô falando disso. E aí fingindo que tava chorando ali, entendeu? Mano, ele, ele não largou osso, mano. Ele tava sendo, tomando o mata-leão de segurança no shopping e ele continuava. Mas o que que ele fazia? Mano, ele, né... Foi fazer arruaça, né, filho? Na praia de alimentação do shopping, um monte de criança, ele foi cantar música de peru. Receita pra dar errado. Ele foi, era Natal, aí os caras desafiaram ele aí na praia de alimentação do shopping cantar músicas de Natal. E aí ele chegou lá, é Natal, alguém quer meu peru aí? Meu Deus do céu. Falou uns bagunços assim, aí os seguranças começaram a vir falar, ô senhor. Daí ele, mas eu só tô cantando. Aí eu, não senhor, você precisa sair. Aí ele, não, só tô cantando, cadê o espírito de Natal? Foi isso mesmo. E aí, mano, os caras começaram a encrencar com ele. Aí o couro comeu. Mano, comeu forte. Te jambraram na porrada? Os caras pegaram ele na porrada mesmo, mano. E ele não parava, ele, é Natal, toma no soco. Não, é Natal, deixa cantar. E não, mano, ele não sai do personagem. Mas o segurança alegou na hora lá, que era porque eu tava com a barba e tava tampando meu rosto. Que não podia tá ali no chão. Mas o que que deu depois? Mas depois a Gemaro, eu lá, entendeu? Então, a Gemaro. Caralho! Mas era um policial apaisana lá, que tava lá, mano. Daí, tipo, a galera começou a gritar lá, mano. Justiça. Começava a gritar essas paradas aí, tá ligado? E soltaram eu, mano. Mas depois eu achei que eu ia lá pro cantinho tomar um cacete, velho. Caralho! Mas e aí, depois você foi solto e foi embora. Só fora. Foi. Eu fiquei preocupado mais com a filmagem. Até o cara que tava comigo, eu falei. Mano, só se eu morrer, você para. É o Lucas que tava com você? É. É só se eu morrer, que você para de filmar, mano. Lucas é o irmão dele? Porque se eu contar isso depois, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar, né? O irmão de quem? Do Zóio? Não, é o Lucão, do Perturbando a Paz, tá ligado? Ah, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu acredito em você, Zóio. Eu acredito nas suas trollagens. Eu também acredito. Todas que eu vi, eu acredito. Só perguntei pra ver se você tinha alguma coisa pra falar. Não, mas sabe o que é o foda, mano? Muita gente faz trollagem todo dia, ou umas vezes por semana. A minha demora muito tempo. Porque, tipo, se eu for trollar meu irmão ali, por exemplo, se eu fazer uma trollagem hoje, fazer uma amanhã, ele já vai saber que é, eu tenho que esperar um tempo pra fazer uma outra, entendeu? Tipo, um mês depois, ou mais ainda. Porque qualquer coisa que eu fizer diferente, ele vai saber, não, cadê a câmera e tal. Não vai sair tão real. É tipo o rato com queijo, tá ligado? Com queijo não, com a ratoeira. O rato, tipo, você tem um rato, dois ratos, e ele vê uma ratoeira, aí um dos ratos vai lá e cai na ratoeira, o outro rato fala, vixe, não posso. Porque a ratoeira machuca, né? Eu já vi que o bagulho dá merda. Mas aí ele tem um tempo, que são algumas horas. E passa esse tempo, ele esquece. Aí o Kaique, tipo, ele é um rato que demora mais pra esquecer, tá ligado? Aí a gente faz a trollagem. Cara, eu não sabia que rolava isso com o rato mesmo. Eu não sei se isso foi sério ou... É sério, é sério, é sério. Foi, porra, foi um serinho. É sério. E o humano também tem isso. Que ele esquece? O humano também tem isso, é. É por isso que as coisas são testadas nos ratos, né, mano? Eu já vi. Obrigado.